Seu Vicente, mais conhecido como Ruxim, é produtor de café há mais de 50 anos na pequena Canaã. Ele tem 57 anos e começou bem cedo com o pai. O produtor fala sobre a evolução do cultivo ao longo dos anos. A plantação começou desde criança, praticamente jovem ainda. E de lá para cá, lá vai mudando. Se de primeiro quiser, ficou inchada, hoje não usa mais. E lá vai mudando os processos da cafeicultura. Então, já tem muitos anos que a gente mexe. Aqui na plantação do Seu Ruxim tem 15 mil pés de café. Por ano, em média, ele chega a colher cerca de 130 sacas. O ano com maior tiragem foi 2020, com 250 sacas de café. O café da gente que a gente produz aqui sempre deu bebida dura, entendeu? E, igual eu te falei, só um ano que a gente conseguiu uma classificação melhor. O cultivo é normal, que todo mundo faz mesmo, entendeu? É roçadeira, a apanhação hoje é maquininha. Esse processo todo. Leva lá para o terreiro. Costuma que nem põe no terreiro hoje, já tem um secador. A colheita do ano já foi feita aqui na plantação. Os pés estão vazios, pronto para iniciar um novo ciclo. Os grãos passaram pelo processo de secagem e agora estão nesses tanques para depois serem vendidos. Há mais de 25 anos, a Ematerra atua em Canaã, auxiliando os produtores de café do plantio à colheita. Nós damos assistência técnica direta ao produtor, com relação a solo, a adubagem, calagem, tipo de mudas, na hora de secar o café. Toda essa assistência é dada. Então, assim, é do plantio à colheita e, em alguns momentos, na hora da venda também. A Ematerra também presta assistência em questões mais burocráticas, como a garantia de uso de alguns programas de incentivo oferecidos pelo governo. O Pronaf é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Ele tem linhas de créditos para custeio e investimento. Custeio é para o adubo, para os tratos culturais. E o investimento, quando precisa, por exemplo, de um secador, que ele tem o caso de um secador de café em caixa. Então, eu uso esse recurso para poder investir na propriedade. Recursos ofertados com juros baixos, justamente para fortalecer a agricultura familiar. E aqui no município ele é muito utilizado. É uma coisa boa, é gostoso de produzir. Apesar da mão de obra hoje estar muito difícil, mas é muito bom de mexer. Satisfatório para o senhor, então? É assim, é assim, muito satisfatório.